Oi galera, estamos aqui na Noobland com essa pessoinha mais que especial, a Flox, venha no meu mapa, galera, nossa, eu quase atropelei ela, não sei me mexer nesse quadro aqui, desculpa Flox, e aí? Tudo bom? Tudo, e a gente vai numa expedição, né Flox, vamos buscar os bichos que a gente não tem aqui na Noobland, galera, é isso aí, então acompanha a gente, espero que a gente não morra, porque olha só o quanto de coisa que a gente tem no inventário, a gente tá bem equipadinho, então galera, não se esqueçam de se inscrever, curtir, e é claro, se inscrever no canal da Flox, meu, ela também streama Minecraft, ela também joga Minecraft, acompanha os streams dela também na plataforma azulzinha, beleza, e vamos que vamos, meu carro vem com ar-condicionado, meu barco vem com zumbi, tem um creeper, cuidado, tem um creeper, deixa eu matar ele, Não mereço isso Tem um creeper no barco, mó de boinho ali, tadinho Cadê o barco? Ah, tá ali Pronto Tem um gato Pronto, o gato vai ficar sem barco Ai, que maldade, cara, isso não se faz Pegou o barquinho? Peguei um Se embora, então Vamos lá Vai virar barquinho de bate-bate, mulher, pra que lado que a gente vai? Deixa eu ver Corte rápido Não é pra cá não, é pro outro lado Não dá a volta na ilha É pro outro lado, eu acho Menos 800 Gente, vocês não contaram pra ela O que que não me contaram? Sabe tartaruga? Ah Tenho as coisas que dropa dela, que dá pra fazer um capacete que se eu não me engano vai Respiração, só que a própria, o próprio encantamento respiração, que tem afinidade aquática, que te deixa lá embaixo por muito mais tempo, pra você explorar What? Não sabia disso não Obrigado amigo, você é um amigo Eu não sabia disso não Gente, isso me traz lembranças de eu matando a ovelha Sabe gato? Quando você coloca o gato Ó, tem um creeper ali Quando você coloca o gato no barco Se vier um golfinho O golfinho mata ele What? Eu perdi um gatinho assim de besteira, sabe? Porque o golfinho tava brincando E quando eu consegui outro Não tava acontecendo nada Até chegar um golfinho perto Foi aí que eu descobri Caraca, golfinho assassino, mané É figato Caraca Que desgraça Mulher, devagar Eu não tinha visto que tinha Meu amigo Começou Comecei a usar já Ah, peraí Calma Será que a gente já faz um abrigo? Tá ficando de noite É pra cá Mulher É só ser ligeira Ó, bota a cama no chão Ah é, boa Vai que tá vendo o esqueleto que eu tô escutando Vamos lá então Vai, mãe, teste logo Vai O zumbi é gaúcho Eles falam Bum Mã E aí no continente do lado da minha ilha mesmo Cadê tu, Flox? Aqui Ah Será que tem cachorro por aqui? Era pra ser supostamente o que esse bioma? Aquele taiga lá Parece o taiga ou não? Calma Tem cavalo Tem dois A gente pega um Tenta levar um cavalo então Quer tentar? Vamos tentar Será que a gente encontra um mais bonito? Todo preto assim Nossa Ah Tem chance? Esse daqui é exatamente o negócio do lado do meu mapa mesmo É o continente do lado do meu mapa Esse sou meu Cadê você? Eu não tô te achando também É um irreto Ah, peraí Tu tá me vendo? Tô procurando teu nome É assim que as coisas ruins acontecem nos filmes de terror, Flox Cadê tu? Que medo 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 Ah, tô vendo teu nome Oi Atrás de você Boa Pera, agora eu tenho que me coisar de novo Será que a gente fica por aqui ou será que a gente pega o barco e dá a louca e vai numa expedição maluca? Sem coordenada Mulher, tem uma coisa aqui, eu achei já É que eu tinha te perdido Um cachorro? Não, mulher O pântano Ah, mas o pântano tem do lado do meu mundo Eu vim pertinho Tem aquela floresta ali, ali tem o obo? Vamos olhar então Você tá com osso aí? Trouxe osso? Sim É claro Sim, trouxe osso Opa, tô com fome Quantos? Eu trouxe, deixa eu ver Dezoito Que é a metade? Ah, eu acho que dá Não, não Lobin, lobin Será que você ia imitar a Foquinha e eles vêm? E um deserto bem ali, pelo que parece Verdade, olha ali, ó Verdade Deserto bonito, olha só Caramba, paradisíaco, tamo em Dubai Isso aqui no deserto não, é só um asezinho mesmo Nossa, que lindo, vou fazer minha casa aqui, no próximo mapa Tá ligado? Olha que lindo Uma casa no meio desse negócio aqui Olha aqui, sabe aqui Tem um laguinho, laguinho daqui, laguinho dali Meu, eu fico imaginando essas coisas com mod Porque com mod dá pra fazer uns Um bagulho muito louco Que legal, eu quero morar aqui Meu, daria uma casa zona em cima da água, hein? Aí, ó, nossa A gente podia fazer, hein? Uma coisinha Tá dando um mobinho em cima da água, assim? Em cima do mar, já pensou? Nossa, ia ser mó maneiro O chão, assim, todo de vidro Um quarto de vidro lá embaixo Pra ver os peixinhos Nossa, trimaça Gostei da ideia, curti É, meio raposa Não sei como a gente não vê uma raposa Raposa, é verdade Eu não tenho nada disso no meu mapa É assim? É, vamos dar uns rolê Pra ver se a gente acha Cara Tem uma vila aqui, tem uma vila aqui Aonde? Aonde? Ai, meu Deus Ai, ai, aonde? Aonde? Se você estivesse me baitando Nossa, Flo Ia ser a baitada mais gostosa que eu levei até hoje Raposa Aonde? Ali, ali, ali Ali, no que? Onde eu tô olhando? Ali, onde eu tô olhando? É que ela correu Vai abaixadinho devagar Ali, ali Ali eu tô olhando Como é que eu pego ela? Como é que eu pego? Não pega Tem que botar Tem que cercar ela Tenta botar ela na corda Ah, você tá com a corda aí também, né? Eu tô, pera Deixa eu tentar pegar Pegadinho Ai, ai, ai Codinha Raposinha, vem aqui Então eu vou dar o fora Ela tá fugindo de mim Peguei Agora tu é minha Minha pra sempre Pronto A Flox A Flox escondendo de mim Volta aqui, Flox Volta aqui Uma raposa de estimação Olha, Flox Olha, olha Ela é assim, um baú O que que tem? Só tem graveto Ah, não Literalmente Só tem graveto Não é possível Você podia pegar uma Será que elas entram no barco? Boa pergunta E a gente levá-las de volta lá, né? Pra Nubiland Vamos ver se eu acho mais uma por aqui Eu acho que a gente deu Foi sorte de achar essa roupozinha aqui Tem um acampamento aqui Olha o que que eu achei Que legal Tem capacete e um peitoral Que bonitinho A gente tem farm de ferro, então Tanto faz Mas pode pegar se quiser Desprezou Desprezei Tinha que ser de netherite Eu peguei um gato Não mereço isso Peguei um gato na corda Boa, Floquinha Pronto, eu vou levar Vamos lá Vamos pegar um cavalo e ir embora, então Lobo Mentira Sério? Lobo, lobo, lobo Ele tá matando as ovelhas aqui e tudo Meu pai Ah, lobo, lobo Como é que a gente pega? Me ensina Como é que eu pego? Me ensina, me ensina Mulher Primeiro, se você colocar a cerca no chão de novo Se livra da corda Bota ali E você tem que dar o osso pra ele Pera aí Vai lá antes que ele suma Aqui, cadê tu? Eu saí correndo pra ver se eu não perca ele de vista Ele sumiu, cadê ele? Não Aqui, achei Eu tô tentando quebrar o negócio com o osso Aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tem que ir agachadinho também? Não, ele é normal Só não pode bater nele Aqui Vai dando, vai dando Aê É? Foi? É, foi Zeldinha Se você deixar ele sentado Ele vai ficar aí Ele tem que ficar em pé pra te seguir Tá E ele me segue que nem gato Assim, através do mar Oceano E portas e coisa Boa pergunta Tem lugares que eu acho que é alergia Canta, né? Cadê os nossos bichos? Nossa raposa Olha, a gente já tá no lucro Se a gente pudesse pegar um cavalo agora E tu trazer outro cavalo pra mim Ia ser maneiro É Ih, ela correu pro outro lado Tá, mas calma aí O gato ficou esperando Eu peguei ele de novo Ele gostou, gente O gatinho A gente vai ter que botar um namizinho No gato da Phlox agora Phlox Cat Cat Phlox Cat Phlox Do lado você subindo e descendo O gato parece um ioiô Por aí que a gente encontre um cavalo No caminho Aí só vai faltar um porco Caramba, a gente lucrou Estonks, meu Com certeza Vem Só vem Isso Encontre um cavalo Esse meme é muito bom, né? Ó Cuidado pra não passar em cima Desse trequinha aqui Que pode machucar os bichinhos Ah, esse negócio vermelho? Uhum Dá dano na gente Você pesa É frutinha, mas tipo É como se fosse abusto de espinho Se eu pegar assim Não tem problema, né? Não Aí você consegue replantar em casa Ah, legal Eu acho que é com isso daí Que você reproduz a raposa Ah, é? Deixa eu, deixa eu É Mas é preciso de outra raposa daí, né? É Ah, mas aí já sai do lucro Você vai plantar? Verdade Isso dá pra ela já? Isso aqui? Uma vinha? Acho que pode Cuidado Não soltar a corda Ai, eu soltei Eu soltei a corda Você dizer e eu fazer Caraca Peraí, raposa Não O que é? Eu não estou suportando mais Pronto O lobo tá rosando O lobo tá rosando Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato O lobo Não Mentira Mentira que ele bateu na minha Ele comeu minha raposa Mentira, véi Ah, não Eu vi outro lobo aqui Tem mais dois Foi outro Não foi o adestrado, não Acho que o adestrado não come, não Raposa Ah, não, véi Ih, eu tô Uma... A gente tava tão feliz, cara Todo mundo morreu Ah, não F, raposa O chat tá F F Adestrei outro lobo Pronto Ah, não Não acredito num negócio desse Ah, não E tu vai substituir a raposinha pelo lobo que matou ela Não Ah, eu não vou substituir A gente adiciona a família Ele não sabia o que ele tava fazendo Ele era um lobo selvagem Aham Sim Agora ele vai pro pet shop tomar banho Dá pra você acasalar eles? Ah, meu amigo Vamos casalar, né Não acredito nisso Vai de casa que tem muito bicho Vambora Vamos Os cavalos Cavalo São os mesmos Não tem preço Tudo bem, vamos pegar esse Acho que a gente consegue ir andando pra casa Porque eu fiz uma ponte Desse continente até minha casa A gente pode ir andando de cavalo, né Gente, como é que a gente faz pra destrar o cavalo mesmo? Só tentar subir ele? É Não é com a cela não, né Não, você vai tentando subir Quando sair o coração dele E aí que você pode botar a cela Vamos lá, então Rapaz, eu tô muito rei do gado Mas aqui não é free fire não, gente Fala do meu free fire de novo, cara Se você tiver coragem Fala na minha cara Mas Nossa Eu confesso que eu vou até dormir Pronto, agora a gente vai de cavalinho pra casa Vambora Espero que eu não corra muito E a corda estoure Por isso que eu tô preocupada Aí, vamos lá Eu acho que a minha casa é pra lá, ó Naquelas montanhas lá Além das montanhas Além do universo Além do horizonte É pra cá Eu entendi a referência É pra cá, né não? Tá diminuindo pra cá, ó Ah, sim A coordenada É, você vai ver Eu fiz uma ponte por aí mesmo Sei que você vai querer ser Uma de nós Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx É tão bom poder sorrir Que o mundo iluminar Venha se juntar a nós Oh, oh, oh Sei que você vai querer ser Uma de nós Oh, oh, oh Com o nosso raio O céu encender A gente tá quase em casa já Ai O gato O gato Abaixa Calma, abaixa Aqui, aqui Você tem que acordar, hein? Ah, tá Tá, contigo Porco Pronto Esse é o meu cavalo Ou é o seu? Acho que esse é o seu, né? É o meu É o teu ali em cima É É um cavalo normal Porque eu só tenho Aquele cavalo esqueleto No meu mapa Com o bloco na mão Desculpa, Flogs Eu não regulo muito bem na cabeça Ah, não, só Eu não fico cantando Porque eu não consigo mesmo Porque eu tenho vergonha Tu tem vergonha? Mas é isso que eu tô falando Eu sou sem vergonha É mesmo É Realmente Sou cara de pau, meu amor A pessoa apaga mico, meu amor Ah Não Meu pig Ué Explodiu a corda Pera aí Deixa eu lá Aqui, ó Só prender ali Nas cerquinhas dos animais Ali Eu vou levar o cavalo lá Pra onde ficam os cavalos Como assim? Não é bom Contem-me mais Ah, no tapete ele pula Cavalo é fiel Não pula c Essa piada aqui não Mas ele pula cerca com o tapete só? Eu não sei Se ele pula cerca com o tapete Ou se pula sem o tapete Com o tapete ele pulou Piquete Pocatá, pocatá, pocatá Hã? Aqui, pronto Consegui Bem que o meu O meu villager que vende a tag Eu acho que ele virou zumbi Agora tem que ver Esmeralda E eu tenho o bicho Que vende a name tag mais barato Porque eu montei meu laboratório agora De villagers e tal E agora tá Name tag pra todo mundo Pras galinhas Tamo no lucro meu Conseguimos cavalo Conseguimos Só raposa, né? Que pena Vem aqui que agora eu fiquei bolada Ah, não, socorro Eu não vou te bater Nossa, não Seus cachorros vão me atacar O que que é? Mestre das construções Ah, meu cachorro tá sentado Sorte sua, viu? Mas tudo bem Não tem problema não Aqui, ó Eu sou boa de mira Você pode correr Mas não pode se esconder Tô chorando Não acredito Tô chorando que deixa Tô morreu Cadê o tu? Ah, tô sem pior aqui embaixo Tô se cavir Tô se cavir Vamos dormir Deixa eu te mostrar um negócio Já que você é boa na construção De repente você pode me ajudar com isso Tá bom o dia do Mioche Vem aqui, Floquinha Aqui em cima Tô linda Tá vendo? Tem até um gramado em cima Aí, tá vendo aquele laguinho lá? Tô Eu quero destruir essa casa E construir uma casa no meio do lago lá Mas claro que eu quero Tipo, cavar o lago primeiro E tudo mais Eu tô pensando nisso O que que você acha? Você acha que é uma boa ideia? O lago não é muito pequeno, não? Tu acha pequeno? Não, ele é gigantesco Eu achei pequeno Ele é bem grandão Em comparação ao tamanho da sua casa É uma casa nova, né? Você vai provavelmente querer fazer um espaço maior Pra tudo Não vai caber É que assim Hoje tem um armazém dentro da minha casa Que eu vou tirar aquela coisa colorida lá Vai ser um armazém Aí... A gente pode fazer uns andares pra cima também na casa, né? E o lago é bem grande É porque a casa tá perto e o lago tá longe Acho que se a gente for lá você vai ver como é que ele é grande É que ficaria bem mais bonita ali Tá onde? Na água ali Onde eu tava pescando Atrás da sua farm de cana No... No oceano ali? Uhum Será? Por causa da água Tipo, daí Tipo, você poderia fazer uma parte assim da sua sala Por exemplo, de vidro no chão E você ia ver tudinho lá embaixo Porque o lago não vai dar pra fazer isso É E tá vendo ali a... Tem um navio ali Que eu já explorei, tá vendo? Tem um navio ali Daria pra fazer uma parte pra ir pro navio Secar a água do navio também Sei lá, né? Ia ser legal Fazer alguma outra coisa com o navio também Mas ele é fundo Nossa Nossa, ele podia estar em cima da água, né? Podia Um navio abandonado em cima Dá pra reformar É que a Flox é ótima em construção, gente Maravilhosa Uau Maravilhosa E no lugar dessa... Dessa casa eu tava pensando Em fazer uma praça, sabe? Sei lá, uma coisa assim Um chafarinho Deixa eu te mostrar Eu não te mostrei Na minha casa tem um quarto do... Do Forever Deixa eu te mostrar o quarto do Forever Só que eu sou Ai, ai, ai Aí a gente vai ter que reconstruir um quarto do Forever De repente a gente pode fazer uma coisa mais legal ainda E a gente vai fazer um quarto pra ti Na nossa nova casa, vai Pra você voltar mais vezes Na Nubiland Tem matinho pra tu contelado Como você pode ver Nossa Tem matinho no quadro Matinho na cabeceira Tem um creeper Porque quando ele veio aqui Um creeper caiu na cabeça dele E explodiu ele Que maravilha E a privacidade aqui Tá maravilhosa também, né? É, exatamente E tem um Forever Gato Inclusive A gente acabou vendo A lua de mel dele Com a esposa dele Que foi meio constrangedor Não tem porta Mulher, não tem porta Ah, não tem porta Em nenhum lugar dessa casa Porque eu tenho problema com portas Ai, deixa eu te mostrar Meu armazém Aqui que vai ficar, ó Olha o tamanho disso Tô construindo ainda Meu Deus do céu Essa parede aqui É só de comida, Flux Eu vou fazer um monte de coisa ainda De armadura, de tudo Meu Deus Cada mão vai ser um Ah, já vou Já vou encher aqui Já vou botar Porque eu tenho esse peixe aqui Pera aí Pode botar Eu vou fazer automático depois Pra ir separando as coisas Eu consigo curar esse bibliotecário aqui Pra gente pegar umas name tag Né? Não Tá pegando fogo, bicho Não Não Ai meu Deus Ele vai morrer Não Eu fiz um negócio Nossa Fiz M Ai meu Deus Eu vou morrer Calma O que é isso, mulher? É Não Fiz M Ah, não Não acredito Vem cá, vem cá Não deixa ele doente, não Vem cá Vem cá, isso Entra aí Entra aqui Ai meu Deus do céu Luiz de novo Você é a vergonha da profissão Não Eu não sei o que fazer Pera aí Jesus Cristo Que que foi? Que que foi? Teus itens Calma, calma, calma Entra aí atrás de tu Calma, 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 calma Pronto Eu vou morrer Mas não tem problema Tudo bem Pô, cara De novo, cara As coisas lá dentro Pera Vem aqui nesse canto aqui Quebra mais um Quebra mais um Vai Ai, pegou Boa Eu esqueço Eu vou te jogar as coisas Daqui Eu acho que aqui Isso é tudo aqui era teu Tá bom Depois com a coisa A gente pega mais coisa Lá no armazém Aqui Ai, que bonitinha Não tem como Ficar brava com ela Não tem como Não briga comigo Big thing Ela pode Volta aqui Não Tchau Eu tô mal formada Eu tô batendo Só corre Tchau Tchau Otário Olha só Ai meu Deus Deixa eu correr Ih Como é que eu faço Pra saber Aqui não tem mais Ah, não tem Não acredito Karma É o Karma É o Karma Droga Eu esqueci Que não tinha mais saído Aí Não pode Karma Corte rápido Ai, você dançando Deve ser bonitinho Eu dançando O pessoal ri Deu dançando De 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 Funk Meu Eu vou fazer Eu vou fazer Deixa eu pensar Calma aí Só me dá 5 minutos Ah Vamos lá Nós dois juntas Peraí Deixa eu botar do ladinho Aí Vamos lá Então vai Então vai Já se prepara Que um beijo Você vai Tchau 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 Ficou muito bom Ah não Ficou muito bom Amei Amei Nossa Muito bom Cachorro pra cima de ti Então Já que você tá Quendo um baile funk Deixa eu soltar os cachorros Ah não Esse é seu gato Cadê meu outro cachorro? Ali ó Tá aqui Ah Pronto Como é que eu faço pra criar ele? Você tá pro criar Eu acho que é carne Posso tentar? Pode Será que é carne cru Ou carne assada? Assada Será que é meu? Ah Tá falando aqui O amor está no ar É Ali ó Que bonitinho Ah Tem que domesticar Tem que domesticar Ele tá arisco Tá domesticado sim Nossa Que cabeção Não dá pra ver qual era É teu Ah É porque Filhinhos do meu Vamos lá Você já curou um zumbi? Não Vamos curar então Ó Taca essa poção aqui Deixa eu te dar Essa poção aqui Taca aqui em cima dele Assim Aqui nesse bloco Eu não posso me acertar né Não Acertou Me acertou Te acertou? Pega essa maçã aí E dá pra ele agora Ele vai ficar tremendo Olha lá Meu Deus Não tadinha Ele vai se curar A gente deixa ele pra Flox Quando ela vir aqui Eu vou ter que chamar você Pra comprar as coisas pra mim Com ele Flox vem cá Compre uns etiquetas aí Pra mim Como é que é o nome Desse bicho Ai Virou Virou Flox Ele não quer falar com você não? Ah Eu tenho que botar Pera aí Deixa eu botar um alçapão aqui A gente tem que botar um alçapão aqui Pra ele não fugir Aí a gente tira e coloca essa bancada Vamos Terreno lá E você já pensou no modelo de casa que tu quer? Lá na água? Ah, eu queria tipo uma cabaninha assim Uma coisa Cabaninha de tipo abogalou? Aí, ó Ah, não, pera aí Esse aqui eu acho que não é bom não Vem cá porque é você que vai comprar as coisas Não é esse aqui da etiqueta não? É sim Eu vou buscar Não é Tá vendendo livro? É, só que é porque ele tá no primeiro nível Por causa disso Ah Depois ele virou da etiqueta Pode ser o Dilute Pode ser o Afiação 5 Também não é bom esse, né? É bom É bom sim É pra espada É? É É o nível mais alto Ah, vamos pegar então, né? Vamos pegar lá uns Esmeralda Tem que ir lá no baú pegar Esmeralda Pega lá Tá Tu vai subivar Tu que tem que comprar É verdade Porque ele tá com desconto pra ti Ó Tá, mas eu não peguei livro Ah, vamos pegar livro então Vou dar pra pegar Gente, ela tá nível 14 Ah, não Vamos tirar esse nível logo É uma adição Dá pra juntá-lo As coisas subindo pro nível 30 pra ti As picaretas lá pra fazer a picareta loucona Ah, verdade Aí, ó Olha o tanto de XP que tu vai ganhar Nossa, 6 Esmeraldas Stokes Stokes Galera, foi só 5 por 6 Esmeraldas Tá no baú? Hum, tava 1, 2, 3, 4, 5 Caraca Tem mais Esmeralda aqui Você consegue pegar mais livro? Ah, vai faltar o livro em si Entendeu? Ah, entendi Vamos alimentar as vacas então Vamos pegar os trigos E alimentar as vaquinhas Aí era uma cabeça assim Tipo, do cogumelo Esse daqui não virou, hein? Cadê você? Você vai ficar aqui dentro O que era pra eu levar que eu tô? Não, eu ia pedir pra você trazer uns vegetais Pra eu me ajudar Porque meu inventário também tá cheio E não cabe tanto Eu também vou esvaziar mais Porque aí dá pra trocar pra eles Batata por Esmeralda, sabe? Batata aí, então Vou lá fazer os livros Ah, Esmeralda E tem um bagulho que desencanta livro Ah, sim Cara Cara Vai dar XP, será? Não, vai dar o livro Tonks, meus Tonks, ai Tô dizendo Floquinha é mó inteligente, meu Ah, aí sim, hein Aí sim Gostei Vou botar ele no carrinho agora Pra já fazer outro village Aí, foi Ah, que ótimo Aí, ó Dá pra comprar agora Quantas etiquetas você quer que compra? Pode comprar um monte Tanto que dá Esmeralda A gente tem esmeralda infinita Será que o neném foge dali? Acho que não, né? O neném foge Acho que se fosse Eu já tinha fugido Ele tá desesperado Tadinho Vamos lá dormir? Aí a gente pega mais coisa Quando amanhecer Pede Ah, ele fugiu Ele fugiu mesmo Será que ele infectou? Eu falei e matou Nossa, ainda bem que ele não infectou os outros Ai, eu esqueci de pegar a poção Não tá mais ropa Ai, que bonitinha E claro, né, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Da Flux Lá na plataforma vermelhinha De seguir ela lá na plataforma azulzinha Que é onde ela streama E vamos trazer mais a Flux aqui, né? Que ela é muito fofa O que é isso? Cadê? Cadê? Onde vamos? Uh, que bonitinho Ela tá de coleira? Rosa? Ah, eu botei o nome nela Que amor Ah, você botou de Flux Ai, que amor E aí, Flux O que a gente conseguiu na nossa expedição? Vamos recapitular aqui A gente pegou um gatinho Que tu renomeou de Flux Não é mesmo? Como vocês puderam ver ali Mas o que, Flux? Um porco A gente pegou a raposa Só que ela ficou lá no caminho Ela não quis vir Ah, você precisava lembrar disso, Flux? Poxa, Flux Não Não, eu tô indo pro lugar errado Pera, eu não sei controlar nessa câmera Como é que eu corro pro lado da Flux? Ai, meu Deus Ah, vou assim, ó Vou de ré Pronto Eu consigo te bater agora Cadê? Ah, só me dá espadada Eu vou, cadê? Não dá pra correr no shift, não? De costas? Eu tenho presente Só me dá espadada Pois é, gente Isso aconteceu Minha raposa morreu Mas, né? Golfinho Lobo Olha aí E... Mais o que? Dois cavalinhos a gente pegou também Um cavalinho, cadê eles? Vamos lá mostrar Aqui um também Estão aqui Nossa, você tem muito cavalo esquelê Gente, esse foi o resultado da nossa expedição super maluca A gente achou um lugar super legal Que de repente, no próximo mapa Eu vá pra lá E foi um prazer, Floquinha, te ter aqui comigo Muito obrigada por participar Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal da Floquinha De dar um like nesse vídeo E de se inscrever aqui nesse canal também maravilhoso E seguir a gente no Instagram